Bom, se na Buenos Aires e Pernambucana vai ter muito brasileiro a favor da Argentina, em São Paulo um torcedor em especial tá louco pra ver Portugal em campo. Na verdade ele tá louco pra ver mesmo Cristiano Ronaldo. A paixão pelo futebol pra alguns é tão forte que fica até difícil de explicar. Ela ultrapassa o território brasileiro e se aventura nos campeonatos mundo afora, que são acompanhados por milhares de fãs. Lucas Mendes é um deles. Criado em São Paulo, começou a acompanhar o futebol internacional ainda criança. Com 10 anos, Lucas já tinha intimidade com a bola, mas foram as firulas de um outro jogador que chamaram sua atenção. Quando eu vi o Cristiano Ronaldo entrar em campo, eu achei o nome dele meio brasileiro. Eu comecei a acompanhar ele, vi que ele tinha um estilo de jogo também brasileiro. O Robinho tava despontando em 2002, naquela época, tava com umas jogadas mais virulentas e tal. Eu sempre gostei muito desse estilo de jogo. Daí eu comecei a acompanhar mais ele. Do esporte em Cristiano, foi para o Manchester vestir a camisa 7 pela primeira vez. E pra assistir os jogos no Brasil, foi preciso até atuar em sala de aula. Aí eu falava pra mim, amanhã, vai ter uma prova amanhã e vai ter jogo no mesmo horário. Tem como eu ir, sei lá, fingir que tô passando mal. Eu ligo pra ti, pra só me liberar e no outro dia eu faço a prova sem problema. O problema não é uma prova em si, eu quero ver o jogo. E eu brigava, brigava, mas assim, chamava atenção, mas acabava fazendo. Então eu achava que era muito envolvimento, né, por conta de um ídolo. Mas hoje eu até acho legal. Essa história foi se tornando cada vez mais séria. Começou a colecionar camisas e a comprar o que podia do jogador. Conseguiu até uma edição limitada da chuteira do craque. Tem também a roupinha de bebê. Mesmo não sendo pai, já planejou o futuro do filho. Eu sempre disse isso pra minha mãe, pro meu pai e pro minha irmã mesmo. Eu falei, ó, não é brincadeira. Eu realmente, quando tiver um filho, eu vou colocar o nome dele de Cristiano Ronaldo. Vai depender muito da mulher também. Deu pra entender que ele realmente é fã? Segundo as suas contas, já assistiu mais de 600 partidas com CR7 em campo. E mudou até a opinião do pai. Meu pai era uma pessoa que odeia futebol. Se ele pudesse escolher, assim, entre não existir futebol e existir, ele acabaria com futebol. Ele odeia. Mas ele viu que eu gostava muito, assim, porque eu gostei desde criancinha mesmo. Jogava bola, assistia futebol e tal. E ele sabia que era um presente certo. Pra mim era uma bola de futebol, uma camisa e tal. Mas foi em março deste ano que recebeu o melhor presente. Não foi de familiares nem amigos. Foi do próprio Cristiano Ronaldo. O atacante publicou uma foto de Lucas no seu Facebook oficial e passou a seguir o garoto no Twitter. Imagina o que isso causou. Fui lá ver. Tava lá um monte de gente me marcando também. Mais de 100 mil curtidas, tipo, e rapidão. Meu, pô, não acredito. Daí quando eu vi, era verdade. Eu falei, não, vou ter que fazer um quadro. Daí eu fiz um quadro. O quadro está lá. Lucas é a sua camisa de Portugal. Fica até fácil imaginar pra quem ele vai torcer neste Mundial, né? Os ingressos pra assistir Ronaldo já estão na mão. Eles serão o passaporte pra realizar o seu maior sonho. Ver o ídolo de pé. Eu tô bastante ansioso. Espero que dê tudo certo nessa Copa e que eu consiga encontrar ele, né? Tirar essa foto, falar com ele, nem que seja por, sei lá, uns 10 segundos, alguma coisa. Porque, realmente, em 10 anos ele me deu muitas alegrias. E eu queria agradecer por isso. É da Fera Cristiano Ronaldo! É da Fera Recordista!